E vamos emendando no nosso próximo assunto um acidente trágico. Matou três pessoas e deixou outros três feridos na BR-116 em Muriaé. Essa batida envolveu uma carreta bitrem e dois carros. Vamos assistir na reportagem. A frente do carro ficou totalmente destruída. O veículo era ocupado por cinco pessoas e seguia pela BR-116 em Muriaé, quando bateu na lateral de uma carreta bitrem. Eram cinco horas da manhã de domingo. Na pista ficaram espalhados pedaços dos veículos envolvidos no acidente. Três pessoas que estavam no carro vermelho morreram. Entre elas, o motorista Reginaldo Vicente dos Santos, de 35 anos, Guilherme Nazário, que estava no banco do carona, de 25 anos, e uma criança de 10 anos, identificada como Christopher Silva Souza. Os outros dois ocupantes ficaram gravemente feridos. Uma caminhonete que seguia logo atrás também se envolveu na batida. O condutor teve apenas escoriações. A carreta bitrem, ao sair aqui do posto F2, ela se deparou com um veículo Palio, que vinha no sentido Muriaé, o qual não conseguiu efetuar a frenagem de forma suficiente para poder evitar a colisão. Então, ele colidiu lateralmente com a traseira esquerda da carreta. E, infelizmente, ocasionou a morte de três pessoas que ocupavam o Fiat Palio. E duas pessoas ficaram feridas gravemente. O ocupante da estrada sofreu apenas um corte na cabeça. E o ocupante do vitrem não se lesionou. Os feridos foram socorridos pelos bombeiros encaminhados pelo SAMU a um hospital de Muriaé. A perícia da Polícia Civil esteve na cena do acidente e fez os levantamentos necessários. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal e as causas do acidente vão ser apuradas. Triste, né? Três pessoas morreram entre essas pessoas, uma criança de 10 anos. E é muito importante acompanhar a investigação desses casos para que a gente possa compreender, não só como esse acidente aconteceu, entender as responsabilidades e alguém que tenha sido compreendido pela polícia e depois pela justiça como responsável por esse acidente grave, possa ser ali, cumprir o seu julgamento, ser julgado em relação a isso, mas também até para poder orientar as pessoas que transitam pelas vias. Em Minas Gerais nós temos várias estradas que ficam às margens de rodovia e os moradores dessas cidades, as pessoas que usam ali essas vias de circulação de maior velocidade, elas passam por ali no seu cotidiano, no seu dia a dia, cruzam essas vias, usam os contornos, então toda a informação que leve um alerta para poder evitar novas tragédias como essa são sempre necessárias.